Música Esperando, em que momento que começa esse teu desejo de desvendar, de investigar? Olha, eu não sei. Eu tenho impressão que isso é uma coisa que vem da infância, da adolescência. Eu gostava muito mais de história, história do Brasil, história geral, do que de matemática, química, física, essas coisas. Eu sempre gostei de fazer reportagem. Fui copy, fui editor, fui palteiro, chefe de reportagem. Mas sempre gostei de reportagem, de ficar de frente para o crime. Música Pois é, mas você teve muito problema, né? Você era um cara de esquerda. Sim, sempre fui, sabe? Acho que ainda sou. Música Voltando ainda para 68. 69, você cobre a sucessão do Costa e Silva. Exatamente. Eu cheguei ao Rio uma coisa curiosa, né? Quase que eu nunca tinha comentado com ninguém. Eu chego ao Rio para cobrir a assinatura da nova Constituição, exatamente no dia e na hora que está chegando o Costa e Silva. E no dia seguinte ele teve a trombose. Fica doente. Então aquela tremenda crise, junta militar e tal. E eu me lembro que eu fui preso no Rio de Janeiro três vezes no mesmo dia. Fui preso de madrugada na casa do general Ciseno Sarmento, que era comandante do segundo exército. De tarde fui preso no Galeão, tentando fotografar o Pedro Aleixo, que era o vice-presidente. Chegando preso pela marinha, se não me engano, pela aeronáutica. E de noite acabei sendo preso na praia por uma batida de polícia. Prendeu todo mundo que estava sentado na praia. E você falou de novo? Não é possível três vezes no mesmo dia. E como nasceu a ideia de escrever a ilha? Você conseguiu um visto numa época que visto para Cuba era impossível, né? Eu acho que isso tem que ver com a sua pergunta anterior, que é a curiosidade, né? Saber o que está escondido por trás do que a gente está vendo. Então, naquela época, no Brasil, só se podia publicar aqui, sobre Cuba, o que fosse contra Cuba. E eu queria saber o que estava acontecendo. O que é isso? Que história é essa de revolução socialista a 100 quilômetros de distância de Miami? E comecei a tentar. Visto de entrada, fiquei quatro anos pedindo visto para tudo quanto é canto, pedindo aos cubanos e tal. E, finalmente, em 74, quando houve a revolução dos cravos em Portugal, eu tinha ido para Portugal. E lá eu fui avisado pelo Márcio Moreira Alves que os cubanos tinham decidido me dar o visto. Aí fui no finzinho de 74, passei o ano novo lá e fiquei três meses. Fiquei janeiro, fevereiro e março. Mas, pelo Brasil, você era proibido de ir a Cuba? Era. Tanto que, para voltar, eu tive que fazer... Para ir foi fácil, porque eu estava em Portugal. Para voltar, eu tive que fazer um périplo. Eu tive que ir de Havana para São Miguel dos Açores. Dos Açores, eu fui no avião da Aeroflot até a Checoslováquia. De lá, peguei um avião para a Espanha, para dar a Espanha e vir para o Brasil. Então, praticamente uma volta ao planeta... E no passaporte não constava nenhum visto. Parei em Cuba. Nada. Inclusive, o passaporte tinha uma coisa engraçada, que era o seguinte. Não é válido para Cuba. Exatamente. Um carimbo específico dos cubanos. Eu guardo até hoje esse passaporte em algum canto, preciso descobrir, porque é uma raridade, você ter um carimbo dizendo que não é válido para um país. Então, eles não carimbaram o passaporte. Quer dizer, você queria desvendar Cuba. Você queria também mexer num tema proibido. Claro, tinha isso também. O ineditismo da Revolução Cubana para o leitor brasileiro. Tinha também um desejo de fazer propaganda de um regime? Não. Eu acho que a minha matéria é sobre Cuba, porque o meu livro, A Ilha, é uma reportagem. Nada mais do que isso. Não é nenhuma análise, não tem nada pesado, acadêmico. É uma reportagem, é um retrato, como o Calado disse no prefácio que fez do livro, é um retrato, é como se fosse uma câmera dessas aqui percorrendo o país. Eu falo dos problemas que Cuba estava vivendo. Falo que tinha fila, que tinha racionamento, que não tinha liberdade de imprensa. Eu contei as coisas tais como eu vi. Eu lembro. E lembro também que você falava que Cuba te surpreendeu porque não tinha mendigo. Exatamente. Porque não tinha favela, não tinha miséria, educação gratuita. Educação gratuita, saúde gratuita. Não tinha prostituição, sabe? Então, tudo isso, para quem saía de um país como o Brasil, qualquer país latino-americano que estava habituado a conviver com essas mazelas, com essas tragédias sociais que a gente tem, era uma surpresa. Se chegar num país parecido com o Brasil, parecido com a Bahia, né? Isso é isso. Isso é isso. Eu voltei para fazer uma entrevista, uma grande entrevista com o Fidel para a Veja. Fiz uma capa da Veja com ele. Voltei depois algumas vezes para participar de júri de prêmio, para participar de encontros culturais. Fui há dois anos no polêmico voo de solidariedade que o Frei Beto, o Chico Buarque e eu organizamos, que deu aquele tumulto aí na imprensa. Vamos falar um pouquinho o que deu esse voo. Rapidinho. A gente achou, os Estados Unidos estavam arrochando cada vez mais. O pescocinho, o pobre pescocinho de Cuba. E a gente achou que era hora de prestar solidariedade. Tinha desabado o mundo socialista. E nós chegamos à conclusão, o Chico Buarque, o Beto e eu, que era preciso que os brasileiros se manifestassem de alguma maneira. E organizamos um voo de solidariedade a Cuba, do qual participaram artistas, intelectuais, cantores, músicos, cientistas, acadêmicos. Foram cento e tantas pessoas. Enchamos um jumbo e fomos para a Havana. E poucos dias antes da decolagem, aconteceu um fato político novo em Cuba, que foi eles terem fuzilado três invasores, três pessoas que tinham vindo de Miami, armadas, mataram um soldado na praia na hora que estavam desembarcando, e foram julgados, foram condenados à morte. Existe pena de morte em Cuba e foram fuzilados. Eu sou contra a pena de morte. Disse isso, fiz um artigo para a Folha, disse que era contra a pena de morte. Mas achava que continuava devendo solidariedade aos meus amigos cubanos, à sociedade cubana. A história da Olga é uma história que me seduz muito, desde garoto, desde adolescente, que eu ouvia meu pai, que não é militante, nunca teve militância nenhuma, comunista, nada disso. Mas eu ouvia meu pai falando da mulher do Prestes, judia, que foi mandada grávida para a Alemanha nazista, que morreu num campo de concentração e tal. Que era o Filinto... Filinto Miller, exatamente, que era o chefe de polícia do Distrito Federal, do Getúlio Vargas, a ditadura, em plena ditadura do Estado Novo. E isso ficou como uma espécie de um pesadelo que me acompanhou e que eu sempre tive muita vontade de saber o que tinha por trás disso, quem era essa mulher, que história era essa. E aí, quando desanuviou a política no Brasil, acabou a censura e tal, eu comecei a pesquisar. Fui à Alemanha, fui às duas alemães na época, ainda tinha muro, então era dificuldade para atravessar o muro, passar de metrô debaixo da porta de Brandemburgo, de um lado para o outro, porque era mudar de país. E fui, pesquisei lá, pesquisei na Inglaterra, pesquisei nos Estados Unidos, na Argentina e muito aqui no Brasil, com velhos militantes comunistas, e escrevi o livro. Eu imaginava que, enfim, que de alguma maneira eu fosse fazer algum sucesso, porque é uma história muito forte, muito dramática, muito bonita. Saiu na China, saiu na Holanda, na Noruega, na Suécia, nos Estados Unidos. É muito gratificante isso, não é vaidade rasteira, não. É gratificante pelo seu trabalho, né? Afinal de contas, foi o que você fez. O que que se descobriu sobre a Holanda com a abertura dos arquivos da União Soviética? Muita coisa. Uma moça que sabia atirar de metralhadora, sabia pilotar avião, sabia falsificar documento, sabia falar cinco idiomas, trabalhava na inteligência da juventude comunista. Só podia ser o que era. É um belo currículo, né? Mas eu não sabia que ela tinha sido agente militar, agente da quinta sessão da Internacional Comunista. E eu publico no meu livro uma foto dela recebendo treinamento militar numa região do interior da União Soviética, ela fardada a cavalo e tal, mas não sabia que ela era um agente militar, um agente da inteligência militar. Como surge a ideia de escrever sobre Assis Chateaubriand? De onde começa aqui, qual o primeiro fio desse trincado novelo que você pega pela frente? Sete anos de... É uma história engraçada, porque logo que se publicou que eu estava pesquisando a vida de Chateaubriand, muita gente falou, se surpreendeu, falou, puxa, mas você escreveu um livro sobre Cuba, depois escreveu um livro sobre uma comunista, mulher do Luiz Carlos Prestes, e agora vai escrever um livro sobre Chateaubriand, que é considerado testa de ferro da light, entreguista e tal. Na verdade, não é a ideologia do personagem que me interessa, mas a possibilidade de, pela mão do personagem, você contar um pouco da história que não foi contada nos bancos de escola. Mas você mesmo declarou que você sentia por esse personagem um certo desprezo? Ah, sim, preconceito, muito preconceito. Muito preconceito. Claro, eu, um homem de esquerda, com trajetória de esquerda, e Chateau era o testa de ferro da light, Chateau era o entreguista, era o homem da estandar oil, eu tinha preconceito, no começo tinha, mas eu fui me apaixonando pelo personagem, não tanto pela pessoa de Chateaubriand, mas pelo lado absolutamente imprevisível, pelo lado diabólico dessa figura sem igual na história do Brasil, que foi a Cischa de Chateaubriand. Mas, assim, do desprezo ao fascínio, quer dizer, você, quando você tem um grande envolvimento com o personagem, você fica realmente fascinado por ele. Como é que surge essa mudança? À medida que eu fui mergulhando nos arquivos, à medida que eu fui falando com as pessoas, eu fiz 230 entrevistas para fazer o Chateau, para escrever o Chateau. Eu tenho, em algum lugar aqui desse estúdio, eu tenho um caixote com 500 horas de fita gravada, de depoimentos que eu tomei. E quanto mais eu falava com as pessoas sobre o Chateaubriand, quanto mais informações eu tinha sobre ele, mais eu me encantava com o personagem. É inevitável você se deixar seduzir por um homem tão contraditório, por um homem tão diabólico, um homem tão inteligente, um homem tão... Diversificado. Diversificado. Ele, ao mesmo tempo que mexia com o avião, mexia com o bom, ele fez o MASP. Então, algumas pessoas dizem, não, Chateau, bem os inimigos, né? Porque também tinha isso. Metade dos entrevistados achavam que ele era um santo, outra metade achavam que ele era um gangster. Talvez ele tenha sido um pouco santo e um pouco gangster. Agora, um rótulo só é injusto. Claro. Certamente é injusto. Sabe, gangster... Multifacetado, né? Multifacetado, seguramente. Sabe, gangster, não sei se era gangster. Al Capone não deixou um museu como esse, que tem Renoir, que tem Gauguin, que tem Botticelli. Não deixou isso em Chicago, sabe? Gangster não deixa. E esse museu, o MASP, não é propriedade nem dos diários associados, nem da família do Chateaubriand, nem dos filhos, é meu, é seu, é do telespectador que está assistindo essa entrevista. Então, isso mostra o lado fascinante do Chateaubriand. Agora, a mesma pessoa que fazia isso, era capaz de mandar um capanga, castrar com um tiro, um adversário, um desafeto dele por causa de uma briga, um bate-boca. Então, esse lado, essa faceta surpreendente do Chateaubriand é que é fascinante. Agora, ele chegava nos caras com faca no pescoço e falava, me dá grana que eu vou comprar um matice, é isso? Peixeira na barriga. Olha, eu acho que um terço do MASP... Um hobby-hood das artes. Não foi só isso. É injusto dizer que foi tudo tomado de faca na mão. Eu diria que um terço das obras do acervo do MASP, ele tomou de faca na mão. O que o Chateaubriand tinha para ser tão poderoso? Em primeiro lugar, ele tinha uma boca desse tamanho, tinha uma sede de poder fora do comum. Segundo, ele tinha meios, tinha instrumentos para exercer esse poder, que naquela época ainda não tinha televisão primeiro, depois ele trouxe a televisão, mas ele era dono de um império de 100 veículos, de 100 jornais, rádios e depois televisões, espalhados pelo Brasil inteiro, e usava isso como uma metragadora, usava isso como uma espada sobre a cabeça dos inimigos, dos adversários, sem nenhuma piedade, sem nenhuma contemplação. Era uma coisa impressionante. E, ao contrário dos grandes czares, dos grandes barões das comunicações de hoje, que são pessoas discretas, que são homens dos bastidores, Chateaubriand era um homem escancarado. Tudo dele era exposto, era público. Ele era capaz de interromper uma novela, na época se chamava teleteatro, e não tinha videotape, era ao vivo. Ele era capaz de separar um beijo entre um ator e uma atriz, para entrar no meio, para fazer um discurso, para insultar um adversário dele. Esse era a Chateaubriand. Daí vinha o poder dele. As pessoas se pelavam de medo de Chateaubriand. O único a enfrentá-lo em toda a sua vida foi Getúlio Vargas. Fernando, nessa coisa, assim, de se fascinar pelo personagem, né? O que é importante? Por exemplo, existe, obviamente, o fascínio gera uma certa parcialidade, né? Isso é importante, te preocupa? Você busca a isenção? Interessa a isenção? Ou, de repente, também, você está muito isento, cria uma biografia chata, sem o menor fantasia? Não, eu não fantasia nada, eu acho que tem que tomar um cuidado muito grande, isso me preocupa, no caso do Chateaubriand, por exemplo, né? Corria o risco de fazer um personagem que agradasse a uma metade e que agradasse a outra metade. Na verdade, eu estava querendo tirar ele da cova e colocar ele para andar de novo como ele era, não como os amigos queriam, como os inimigos queriam. E eu tive que tomar muito cuidado, porque, muitas vezes, as informações eram contraditórias, se chocavam. Aí você botava as informações contraditórias? Colocava dos dois lados. Embora fulano diga isso, no livro tem várias vezes, embora fulano de tal afirme e assegure que Chateaubriand fez isso em tal época, Beltrano garante que não. E, Fernando, você demorou sete anos, você escrevia esses textos, você não terminava nunca, como é que foi para... Assim, esse processo, o que aconteceu nesse processo? Você sonhava com o Chateau? Era uma obsessão que o Chateau virou um pesadelo na tua vida? Virou um pesadelo. Eu fiz um contrato com a Companhia das Letras, com o Luiz Fax, o meu editor, para entregar o livro em 89 e entreguei em 94. Entreguei com cinco anos de atraso. O Luiz, se quisesse, podia ter me colocado na cadeia. E o pior é que eu já tinha recebido adiantamento, já tinha gasto dinheiro, não tinha como devolver e não entregava mercadoria para ele. Mas você tinha certeza que você ia acabar? Ah, tinha. Nunca tive dúvida. Eu falava isso para o Luiz, falava, olha, um dia eu te entrego esse livro, não sei quando. E aí, quando pedi demissão da Secretaria da Educação, eu me tranquei aqui nesse estúdio e fiquei 12 meses sentado na frente desse computador. Das oito da manhã às oito da noite, todos os dias da semana, sábado, domingo, feriado, dia santo, ano novo, réveillon, carnaval, todos, todos os dias. Às vezes minha filha vinha para cá, ficava sentada aqui no chão fazendo lição, enquanto escrevia e entreguei um belo dia, cheguei lá com 756 páginas e disse para o Luiz, está aqui o seu livro, está pronto, me desculpe pelo atraso, mas está... Sonhava com o Chateau, sonhava com o Chateau, me cobrava o livro, falava um palavrão. O próprio Chateau? Dentro do elevador, ele, como ele andava com um terno preto de risca de giz, chapéu gelou, aqueles sapatos bariri de duas cores que usava antigamente, falava um palavrão que eu não posso repetir aqui na frente dos telespectadores e dizia, e essa coisa desse livro aí, sai ou não sai, meu filho? Cobrando, toda noite eu sonhava com isso, até o dia que eu entreguei e não sonhei mais. Chateau, sem dúvida, foi um dos homens mais poderosos do Brasil. O seu livro chama Chateau, o rei do Brasil. Quem seria para você o sucessor de Chateau? O Brasil tem algum rei hoje? Não, não tem. Não há ninguém cujo poder se compare ao de Chateaubriand, mas acima disso, eu acho que não há ninguém cuja forma de exercer o poder se compare à de Chateaubriand. Porque ele era capaz, como você lembrou, de pegar um presidente como Getúlio e mandar mudar o código penal para ele poder ter a guarda de uma filha, ou ele mandava castrar um adversário. Castrar mesmo? Castrar, castrar a tiros. Veio um capanga dele, o Amâncio, vem a São Paulo e castra a tiros com um único tiro. O Amâncio era famoso pela pontaria. Com um único tiro, ele castra um empresário aqui de São Paulo, um grande importador de máquinas, por causa de uma desavença, uma briga, uma polêmica que os dois mantivem. Gangster, não é mesmo. Mas um negócio inacreditável. E ninguém, assim, polícia nem pensava. Não, mas não tinha nele, nunca foi processado por nada. O que ele fez com o senador Hermílio de Moraes, a família moveu um processo contra ele, o Supremo acabou arquivando o processo. Ninguém tinha coragem. Isso é que é poder. Por exemplo, Chateaubriand era famoso por ser um super mulherero. Era muito mulherero. Muito mulherero. Era um marinheiro. Ele tinha namorado espalhado pelo mundo inteiro. E como que você foi se infiltrando nessas histórias? Você prometeu sigilo? Como é que você... Olha, a maioria das pessoas falou reservadamente. Uma única das namoradas dele, só uma assumiu, uma senhora que vive na França hoje, que foi provavelmente a maior paixão da vida dele, a paixão que permeou a vida dele inteira, junto com a Yolanda Penteado, talvez tenha sido a grande paixão da vida de Chateaubriand, que é dona Emé, Emé de Heren. Vive hoje em Paris, é viúva de um industrial... E você chegava como? Na cara de pau, assim, toque, 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 delicioso. Eu soube que a senhora teve um... Um caso com o Chateau. Teve naquele apartamento com o Chateau. Como é que você chegava aí? Olha, para você ter uma ideia de como isso é complicado, tem uma artista famosa, cujo nome eu não posso dizer, até porque eu não disse no livro, porque ela pode me processar, que várias pessoas, filhos, inclusive, me disseram que era comum, quando eles eram mais garotinhos, chegar na casa de Chateaubriand, no Rio de Janeiro, de manhã, e não só os filhos, mas amigos dele, empresários, industriais, chegar lá e encontrar essa senhora, na época uma jovem, de baby doll, de camisola, de manhã cedo. E aí eu fui entrevistá-la sobre o Chateaubriand, como um todo, e a certa altura eu perguntei. Olha, eu queria saber se é verdade, se a senhora teve um romance com ele. Que a senhora ficava ali de baby doll. Que a senhora ficava ali de baby doll de manhã na casa dele. E ela não só negou, perempitoriamente, como disse, olha, se o senhor puser isso no livro, eu meto um processo no senhor. E ela não tem como provar, não tem fotos dos dois. Não tem o baby doll, né? Não tem o baby doll. Se tivesse baby doll para exibir no livro, estava salvo. Então, muita coisa eu não pude publicar por causa disso. A pessoa nega o que você vai dizer. E agora, qual é o teu próximo projeto? O que você está... Para onde você está indo? Pensei no Padre Cícero, eu pensei no Carlos Lacerda, eu pensei em vários personagens, mas eu, na verdade, queria sair um pouco de biografia. Porque esse negócio de ficar com um único personagem te perseguindo durante dois, três anos, quatro anos, cinco anos, acaba ficando uma coisa meio cansativa. E aí, o Luiz Vargas teve uma ideia que eu achei que foi o ovo de Colombo. Daqui a quatro anos termina o século. Contar a história do século no Brasil, da ótica das pessoas e dos episódios que não foram objeto do interesse da história oficial. Ou seja, quem não esteve na primeira página? Quem não esteve sob a luz dos refletores ao longo desse tempo? O que é isso? Então, eu vou te dizer. Em vez de fazer o Padre Cícero, fazer o Floro Bartolomeu, que era o braço armado do Padre Cícero. Em vez de fazer o Pinheiro Machado, que foi o homem mais importante do Brasil até 1915, fazer a história do assassino do Pinheiro Machado. Em vez de fazer o monge Zé Maria, do Contestado, fazer a virgem Maria Rosa, que sucedeu o Zé Maria e que comandava tropas de... Quem está junto dos... Dos poderosos ou empurrando, sabe? Ou por trás, na sombra, por trás, aqueles que não apareceram. Ou personagens ou episódios da vida do Brasil ao longo desse ano. O Século dos Esquecidos. O Século Esquecido. É um título provisório ainda. Poderia se chamar O Século das Sombras também. Eu não sei. Eu acho que o título acaba aparecendo no decorrer do livro. Mas estou muito animado, estou procurando assunto... E quanto... Quer dizer, isso você tem que acabar até o... Em 99. Para publicar esse aí, não dá para atrasar. Esse tem prazo de entrega. Tem prazo porque o século acaba, né? Pois é. Você não pode publicar no terceiro milênio esse livro. Estou pesquisando, estou buscando... E é uma pesquisa de 100 anos, né? É uma pesquisa de 100 anos, é demorada. Estou usando, inclusive, a internet. Consegui agora, com a Unicamp, uma perna na internet, para pedir aos grupos de discussão, grupos de interesse, para ver se tem gente que tem história, que tem pesquisa, que tem a contribuição a dar para esse livro. Estou muito animado. Já estou trabalhando muito, trabalhando de manhã até de noite aqui. E que você trabalha, assim, rapidamente nesse século que passou? E até o século que vem, Fernanda. Até o século que vem. Até o próximo milênio. Até o próximo milênio. Muito obrigada, Fernanda Moraes. Muito obrigada.